Abertura Mesmo sem fé, no simples que é fé Eu te encontraria Não sou poeta Nem falso profeta Mas todo este mundo Que é meu, meu, nosso Porque de não ser mais que um amigo Sonha este sonho comigo Silêncio raro, preço mais caro Foi o que paguei Eu acredito, sei o que sinto É que te falhei Mesmo amar-te, vou pensar-te Pelo mal que fiz E sei que a vida ainda conspira Pra te ver solito Mal não te faço E no meu abraço Todo este mundo Que é meu, meu, nosso Porque de não ser mais que um amigo Sonha este sonho comigo Sonha este sonho comigo Sonha este sonho comigo Quero ser mais! Quero ser mais que um amigo Quero ser mais que um amigo Quero ser mais que um amigo Amém. 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 Mas olha o meu olho tão clarinho. Vamos então com esta bicha, não é? Olhos a Frank Sinatra. Olhos a Frank Sinatra. Vamos então com esta bichaло de cima. Deixa-me agora apresentar a banda que te acompanha, Nuno. Ok. O menino battilha azul. Portanto, o menino battilha esdo uzes esdo joo faria. João faria. Aqui na bateria o Daniel Almойдino. Daniel Alm Trainer. E na guitarra da caixa o Walter Alexandre. Muito bem. E o Nuno Henrique. O Nuno Henrique. Ó, Romero, conta-me lá um bocadinho da tua história. Há pouco conversávamos no intervalo, um bocadinho antes de estarmos aqui no ar, nós ainda não nos conhecíamos, ainda não nos tínhamos cruzado. É verdade, é verdade. E tu disseste-me, as minhas letras são a minha vida, não é? É isso mesmo. Transpões para as letras a tua vida, as tuas experiências. Nas Casas Letras, o projeto tem tudo a ver com as origens da minha vida. Portanto, nasci na Suíça, o projeto tem a ver com isso, e estou cá em Portugal há alguns anos. Há alguns há quantos, mais ou menos? Portanto, vi da Suíça com 14 anos, estou cá há 16. Há 16 anos? Há 16 anos. Falas também português, como francês é igual? Falo mais ou menos. Mais ou menos? Tenho as duas coisas. Falas bem, falas, posso dizer que falas bem. Sim, sim, sim. Pronto, e então, o que é que tu fazias antes? Como é que começaste a cantar? É uma coisa que já vende de miúdo? Já desde criança, o meu pai pôs numa escola de música privada na Suíça, aprendi a teoria musical. O que é isso na Suíça? La Chautfon, uma cidade chamada La Chautfon. Nem vou tentar dizer, não é, professor? Contou-me no Châtel, onde ainda tenho família. Um abraço aos meus tios, beijinhos. São a ver-te? Sim. Beijinhos e abraços a todos então, e beijinhos já agora a toda a gente que nos vê na Suíça, que às vezes lá nos vão mandando uma mensagem. Sim, está bem, está bem. E estou cá há alguns anos, estou cá há 16 anos, comecei logo a tocar música ao vivo por aí. Quando eras miúdo, o teu pai pôs-te a tocar o quê? Acórdion. Acórdion, olha, vês? Não tem nada a ver com aquilo que tu tocas hoje em dia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ainda sabes? Sim, sim. É que aquilo, eu acho que deve ser dos instrumentos mais... Vocês é que são músicos, vocês é que sabem. Deve ser das coisas mais difíceis, não? Esse e os outros. Esse e os outros, é tudo difícil, não é? Todos os instrumentos são difíceis, mas como é um instrumento, se calhar que não é usado regularmente, é algo que seja mais difícil. Pronto, então tu é o acórdion e depois como é que foi o trajeto? Quando cheguei a Portugal, depois comecei a tocar por aí, portanto festas, casamentos, naquilo que aparecia. Sim. E ao longo destes anos fui ganhando experiência e agora chegou mesmo a altura... De fazer uma coisa mesmo a sério, um disco, uma coisa a sério. Tens um single? Tenho um single, que é o Célia Vi, neste caso estamos a promover o single... Que ainda vais tocar? Sim, que é o tema a seguir. E estamos a promover estes dois temas, o Célia Vi, o Mais que um Amigo, e o álbum estamos a fazer... Neste caso, eu mais o meu produtor, o Manit Ramos, que é o produtor exclusivo do projeto. Mas tu também escreves, porque tu dizes que as letras são coisas tuas, ou dás inputs? Do inputs. Ok. Inputs. Neste caso o projeto é todo produzido pelo Manit Ramos, que é o meu produtor. Neste caso é um grande produtor mesmo. Tens ido a muitos sítios, tens conseguido, há muitos concertos, fora de Portugal, já que tens uma relação com a Suíça, certamente vais lá. Sim, sim, eu costumo ir algumas vezes à Suíça, neste caso mais para a Suíça-Almã, já fui também à minha zona, neste caso a Las Cotefons, também já lá fiz atuações, e costumo ir regularmente, mando um beijinho para todos aqueles que me contratam fora de Portugal e também os portugueses. Mando um beijinho é para aqueles que te vão contratar. É para aqueles que me contratam, claro. Não é? Para aqueles que te vão contratar, é para eles que tens é que virar o foco. Neste caso o projeto faz sentido de lançar cá em Portugal, sou filho de imigrantes portugueses e quero que o projeto vinga cá em Portugal acima de tudo e quero que o máximo de gente possível apoie este novo projeto e a nova etapa na minha vida. Muito bem, e depois também vais de vez em quando à Suíça e a outros países, certamente depois as coisas começam a surgir, naturalmente, não é? Sim, naturalmente. Mas também me disseste que tocas, como é que se diz, covers? Covers, sim, temos... Músicas de outras bandas, músicas conhecidas? Sim, tenho uma banda de covers também. Ah, e tens também? Também tenho uma banda de covers, fazemos alguns barzitos, a que chama-se Black Snake. Black Snake, é estar atento. Black Snake. Cobra Negra. É isso. Não é? É uma onda de rock. Quem diria? Pop rock. Vocês até veem, os vestidos estão coloridos. Uma onda de pop rock, mas é um projeto paralelo a este, que fazemos nas épocas baixas, vamos tocando em bares. Eu só vivo... Mas está, nas épocas baixas, fazem covers. Por isso, eles veem assim, por exemplo, vestidos de rockeiros, que tocam rock, e depois de cobras vão de cobeiros. De cobeiros. De cobeiros. Que é fácil. Mas é isso. Então, nós temos sempre projetos paralelos, neste caso, porque também só vivo da música em Portugal. É a minha única profissão. E... Olha que bom, não são muitas pessoas que conseguem. Isso é uma coisa boa. Requer muito trabalho. Pois. Requer muito trabalho. Teste sorte de estar muito trabalho, não tem? Não dá? Sim. Pois. Sim, acima de tudo. Muito bem. Queres dizer a tua página também, Nuno, para as pessoas estarem atentos, verem os concertos, onde vais estar? Sim. Neste caso, portanto, o projeto está... Estamos a trabalhar nesta fase na gravação dos outros temas do álbum que irá sair no final de Abril, mais ou menos, início de Maio. Estamos a trabalhar nos videoclips agora, destes dois primeiros temas, que irão sair no início do próximo ano. E a página é só seguir facebook.com.br nunericiemusic.pt. Ou então o canal do Youtube, que é Nuno Riqui Music. Lá vais partilhar também videoclips e tudo? Sim, os videoclips dos temas. Muito bem. Tu vives onde? Que eu não te perguntei. És aqui no Porto? Nós vivemos... Não, nós vivemos na zona centro, ou perto do Mar. Perto da cidade do Mar. Perto da... Cidade do Mar. Tomar, Tomar. Ai, Tomar. Estava a pensar onde é que era do Mar. Ai, para mim pode ser um copo d'água. Um copo d'água. Muito bem. Um aplauso para o Nuno Riqui. Gostaste de ficar. Gostaram de ficar. Gostei muito. Gostei muito. Gostaram de ficar. Gostaram de ficar. Gostaram de ficar. Gostaram de ficar aqui no Porto Canal, ou não? É verdade, é a primeira vez. Ah, pronto. E agradeço imensa toda a atenção da produção e de toda a equipa pela... Simpáticos que nós somos. Simpáticos que nós somos, não somos. Sim, sim, sim. Acho que sim. Muito bem, claro. Muito bem, um aplauso então para o Nuno. Bem-vindos a todos e obrigada. Obrigado. Estela Viva. Vamos lá ouvir mais uma vez o Nuno Riqui. Beijinho até amanhã. Vem, vem, aos poucos vem, parabéns para todo de mim. Vem, vem, não sei porquê, só me sinto bem assim. Quiseste sair daqui eu fiz-lhe acreditar Que estavas bem sem mim, mas não soubeste dispersar Teu lugar aqui, mas não me pensas para dar um tempo Tudo na vida tem um fim, mas não é o momento Tua boca quer dizer não Mas teus lábios gritam sim Eu já sei, tu devias saber Que já não sei de mim C'est la vie, je pense à toi 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 Ter um lugar é aqui Mas não me pensas para dar um tempo Tudo na vida tem um fim, mas não é o momento Tua boca quer dizer não Mas teus lábios gritam sim Eu já sei, tu devias saber Que já não sei de mim C'est la vie, je pense à toi 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 C'est la vie, je sais pas pourquoi Tua boca quer dizer não Mas teus lábios gritam sim Eu já sei, tu devias saber Que já não sais de mim C'est la vie, je pense à toi C'est la vie, je pense à toi C'est la vie, je pense à toi C'est la vie, je sais pas pourquoi C'est la vie, je pense à toi 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 C'est la vie, je pense à toi